Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Segunda-feira a gente tirou pra dar uma descansada, tirou uma folguinha, ou seja, a gente vai voltar nos assuntos relevantes do dia de hoje. Tô gravando esse vídeo, obviamente, ainda na segunda-feira, então a gente vai retomar durante o dia pra falar sobre o Wiltor Bastos, o nosso novo head coach, a gente vai falar sobre o possível retorno do Filipinho pro jogo contra o Bragantino, mas o Filipinho que já tá liberado pela preparação física e a gente vai falar também sobre Bruno Prachedes, um jogador que a gente chegou a conversar aqui no canal no fim da semana passada em relação à possibilidade da vinda do Bruno Prachedes e eu não tinha conseguido confirmar a informação ainda. Informação confirmada, o Atlético fez uma proposta pelo Bruno Prachedes, o Bruno Prachedes, nesse momento que tudo muda tão rápido no Atlético, está próximo de ser jogador do clube. E tá acontecendo algo que vem me incomodando um pouco, mas eu entendo também, que é o fato da gente estar sendo muito influenciado pela opinião do torcedor do Vasco em relação ao que o Bruno Prachedes pode entregar ou não. E eu não tô falando que o Bruno Prachedes é um reforço maravilhoso, mas se a gente resolver pegar o pior recorte da carreira de um jogador pra definir se esse jogador é um bom reforço ou não, a gente não vai gostar de absolutamente ninguém. A gente não vai achar que ninguém é um bom reforço. E eu não tô falando que vale a pena você fazer o maior investimento do mundo no Prachedes, não é isso? Mas, da mesma maneira que o Prachedes hoje se encontra na reserva do Vasco, o Prachedes já foi titular de um Inter que brigou pelo título brasileiro. Então é aquilo, você com o seu recorte aqui ou com o meu recorte aqui, eu acho que nenhum é absoluto. Nem o recorte da torcida do Vasco, nem o recorte da torcida do Inter. É um jogador que é muito jovem ainda, jogador que, se eu não me engano, não tem nem 23 anos, e um jogador que já passou por muita coisa na carreira, então tem sua cota de experiência. E eu vou ser bem sincero com vocês, cara. Eu acho que tudo que ele tá passando no Vasco pode ser algo muito positivo pro Prachedes chegar aqui e dar uma boa resposta. Em questão de amadurecimento, em questão de saber lidar com pressão, em questão de querer dar uma resposta, porque ele sabe que saiu do Inter pro Bragantino como a maior contratação da história do Bragantino. Aí vai pro Vasco numa esperança de ser um dos pilares do time da 7-7-7. Então os últimos dois desafios do Prachedes já não foram naquele nível. Então tá na hora do Bruno Prachedes dar uma resposta na carreira dele. Se ele quer ter uma carreira bem-sucedida, se ele quer ter uma carreira ali de bons resultados esportivos, passa muito em relação ao que ele vai entregar no Atlético caso ele venha. Então é um jogador que chega nessa responsabilidade. É um jogador que chega nesse peso. Aí se você vai me dizer assim o seguinte, Ah, Thiago, o Prachedes não é um jogador que chega pra jogar. O Prachedes não é um jogador que chega pra resolver. Não é, concordo com você. Acho que nem no melhor momento do Bruno Prachedes seria um jogador que chegaria pra resolver, mas eu acho que é um Prachedes que ele é um bom reforço na perspectiva de aumentar as nossas opções pra um setor que cada vez é mais importante pro Atlético. Eu acho que a partir do momento que você olha pro banco de reservas e tenta pensar num meio campista que possa entrar no lugar do Christian, do Zapele, hoje você tem basicamente o João Cruz e depois você vai ter que mudar muito a estrutura tática do time. Então a chegada desse cara, que pode fazer várias funções no meio campo, tanto funções mais combativas quanto funções mais criativas, em perspectiva de profundidade de elenco é muito importante. Em perspectiva de construção de um elenco forte é muito importante. Ah, Thiago, mas o Prachedes é esse cara? Cara, eu acho que o Prachedes pode vir assim. É mais um caso que o Atlético vai ter de um potencial muito grande, porque ninguém passa pelo scout do Bragantino à toa. De um potencial muito grande que o Atlético vai ter que lapidar, que o Atlético vai ter que desenvolver, que o Atlético vai ter que trabalhar bem pra esse cara conseguir entregar o máximo. E eu sei que tem vários casos desses no elenco e que o torcedor não aguenta mais esse cenário. Mas não deixe de ser uma peça que em algum momento apresentou alguma coisa. Tanto no Inter quanto no próprio Bragantino. A gente tem que levar em consideração que a última temporada do Prachedes no Bragantino também foi uma temporada de queda geral do Bragantino. O Prachedes foi só mais um. Ele só não pode vir com gracejo de balada e tal, porque, cara, não vai dar certo. Mas, assim, eu acho que está longe de ser a opção dos sonhos de todo mundo. Eu acho que em nenhum momento o torcedor do Atlético parou e pensou e falou assim Puta, velho, eu quero o Prachedes. Mas eu acho que o torcedor do Atlético pode ter uma peça que pode dar algum retorno. Eu acho que o torcedor do Atlético pode ter uma peça que, bem trabalhada, e eu acredito no trabalho do Martí Varini, ele pode funcionar muito mais coletivamente do que individualmente. Muito mais num cenário de ser mais um, mas um bom mais um, um cara que entrega características importantes para o Atlético como um todo, mas principalmente para esse setor, e um cara que eu acho que tem capacidade de, nos desdobramentos ali do time, dar uma ajuda para o Atlético. É mais ou menos essa visão que eu tenho do Bruno Prachedes. Agora essa é a primeira parte do vídeo. Agora a gente vai para o lado tático da parada. O como o Bruno Prachedes se encaixaria no time do Atlético. Eu vou botar o campinho na tela. Então, rapaziada, esse é basicamente o time do Atlético, né? O suposto time titular do Atlético. Eu sei que o Atlético não joga assim, mas só para, só para montar. E eu vou botar aqui o Bruno Prachedes. Não estou conseguindo mudar o nome, mas vamos embora. Saída de três. Thiago Heleno, Esquivel, Kaique Rocha. Fernandinho, Christian vira meia. Coelho de Canobi aberto. Mastriani na frente. Você tem o Eric virando essa peça aqui. Ah, Thiago, onde o Bruno Prachedes se encaixaria? O Bruno Prachedes tem algumas opções, tá? É muito importante a gente destacar que o Bruno Prachedes é um jogador canhoto. E isso faz muita diferença na contratação dele, no sentido do Martim Varini querer esse jogador canhoto jogando por aqui. Eu acho que é o grande motivo do Prachedes ser uma contratação que o Atlético aposta. O Varini, ele quer um jogador canhoto para a circulação de bola. Você tendo um jogador destro, você tem muito mais dificuldade de fazer essa bola sair da direita para chegar na esquerda para encontrar o seu ponta em condição de um contra um. O jogador canhoto, você vai ter circulação da esquerda para a direita e circulação da direita para a esquerda. Esse é um primeiro ponto importante. Ah, Thiago, mas onde o Prachedes pode jogar? O Prachedes, eu acho que a principal posição dele aqui seria no lugar do Christian, tá? Pode jogar no lugar do Zapeli? Eu acho que pode. Não é tão criativo quanto. Não tem o mesmo perfil desse jogador mais cerebral, desse jogador de passes rápidos, de conexões. Mas acho que é um jogador que pode atuar nessa entrelinha. É um jogador que tem alguma boa dinâmica por ali, tem algum bom posicionamento corporal para já receber essa bola em vantagem. Acho que é um jogador que tem boa finalização de fora da área. É um jogador que tem boa capacidade de pisar na área também. Então acho que nesse sentido o Prachedes é interessante. Ah, Thiago, mas obviamente são essas duas opções que o Prachedes pode jogar. Não. O Prachedes pode vir, por exemplo, para substituir o Fernandinho. A gente sempre fala que o Atlético precisa de jogadores para saber substituir o Fernandinho. O Prachedes pode ser uma peça que vira esse camisa 8 e principalmente qualifica a nossa saída de bola porque é um volante que tem um pouco mais passe quando atua nessa posição que o Gabriel também. Então são várias opções que a gente tem ali em relação ao Bruno Prachedes. Beleza, rapaziada? E, cara, eu quero terminar esse vídeo não falando sobre o Prachedes especificamente, mas falando sobre o mercado do Atlético. Já é um mercado decepcionante. O que o Atlético faz nesse mercado só mostra algumas coisas. E a primeira delas é a falta de ousadia que o Atlético teve no mercado. É decepcionante saber que o Atlético poderia fazer um mercado interessante. É decepcionante saber que o Atlético poderia fazer um mercado que potencializaria o nível da equipe e ele optou não fazer. Talvez esse seja o motivo da maior revolta que o torcedor do Atlético tem hoje em relação à diretoria, em relação ao Atlético como um todo. E acho que o torcedor do Atlético está certíssimo. A contratação do Bruno Prachedes não é para ser um jogador de impacto, não é para chegar e ser um jogador desequilibrante. A contratação do Bruno Prachedes, na minha visão, é apenas um jogador para compor elenco. Mas pode ser uma boa peça para compor elenco. O grande ponto é, eu não sei se as nossas frustrações deveriam condicionar a avaliação sobre um reforço que pode dar algum retorno. Beleza? Beleza, então. E outra. Ah, Thiago, mas a torcida do Vasco fala muito mal do cara. A torcida do São Paulo também falava mal do Vitor Bueno, e tem gente pedindo o Vitor Bueno até agora. Torcida do... Porra, quantos jogadores não chegaram no Atlético com torcidas de Vasco falando mal? A gente abraçou esses caras e esses caras deram resposta. No próprio Vasco, a gente tem o caso do Wellington, que chegou aqui e foi campeão, importante, capitão em algum momento. A gente teve o caso do Jonathan, que foi chutado o Flamengoense. O Cirino, por onde passou, não conseguiu render. Sabe? Então, assim, existem vários cases que eu acho que o torcedor do Atlético, nesse momento, tem que se apegar. É o que eu sempre falo pra vocês. Jogador do Atlético precisa ter, pelo menos, o benefício da dúvida, na minha visão. Beleza, pessoal? Vamos ver o desenrolar das situações. O Atlético já teve o salário certo com o Leão, o Atlético já teve o próximo do Matheus Pereira, o Atlético já teve várias situações ali que, cara, pô, tava na cara que ia acontecer, e detalhes não permitiram que essa negociação, ela andasse. O Praxedes ainda não é um reforço do Atlético, apesar de estar muito perto. Vamos ver, vamos ver. A informação que eu tenho, eu tô dividindo aqui pra vocês. Tentei trazer todas as minhas percepções sobre Bruno Praxedes e o encaixe dele no Clube Atlético Paralense. Daqui a pouco tem live, espero vocês.